11 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo rapidinho, meu querido Rudy, Rudy Valen, são 11 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje a gente vai conversar sobre novidades que vai ter no domingo, domingo de manhã e eu acho muito interessante, vou ter muitos amigos que gostam de pescar e eles são pessoas assim maravilhosas e que pescam com sustentabilidade, eu acho que isso é o mais importante, domingo tem Vem Cá Peixe! Vem Cá e presta atenção no que eu estou trazendo para você, admirador da pesca esportiva. Vem Cá Peixe, agora todos os domingos na sua TV. Estreia domingo, às 8h30, aqui na TV em Tempo. Vem Cá Peixe! Vem Cá Peixe, é assim mesmo, né Zenize? Tudo bem? Zenize Rodrigues está aqui com a gente hoje, olha eu quero antes de mais nada mandar um beijo muito grande para o meu querido Jaiminho e João Alfredo, que são duas pessoas maravilhosas que pescam e pescam muito. Tudo bom, Zenize? Tudo bom, Zenize. Zenize? Zenize. Oh meu Deus do céu, Zenize. O nome é diferente, mas não é difícil. Zenize Rodrigues da Silva, esse aqui bota que ele está aqui, o que bota que ele está aqui, como é que vai ser o programa? O programa de entretenimento, o programa que vai ter, além da pescaria, vão ter causos, vão ter... Histórias de pescador. Histórias de pescador, né? Isso eu acho genial. E essa história está animada, não é só simplesmente o camarada contando não, vai ter os desenhozinhos, o programa está muito bom. Aquelas artes, né? Isso. Zenize, você era engenheiro, não é isso? Sou engenheiro. Você é engenheiro, mas você atua ainda como engenheiro civil? Atuo ainda como engenheiro civil. E como é que ficou essa paixão, essa mistura toda? E quem é que fala, né? A pessoa que formou em Direito, mas está aqui ainda, tentando ser jornalista, né? Então você entende como é que é a coisa, né? Sei, como é que é uma paixão, né? Como é que é paixão. Eu cheguei, eu vim para Manaus, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim para Manaus, quer dizer, eu era do Rio de Janeiro, né? Eu já sou amazonense, eu estou há 30 anos aqui. Então, eu vim para trabalhar com engenharia. E veio a pesca esportiva, essa paixão toda, e acabou, um dia, surgiu a oportunidade de apresentar um programa de pesca e nessa brincadeira eu fui, fiquei por aqui apresentando o programa. Agora ele está me dizendo que nessas histórias de pescador que serão contadas no programa, vai ter muita arte, vai ter muita diversão, muita alegria. O programa Vem Cá Peixe é só para o pescador? O que a pessoa usa, quem está em casa vai ver no programa? O programa é para toda a família. Tem receita de peixe feita na beira lá do barranco, que é muito bacana. Vai ter que fazer um cebite e me dedicar. Tranquilo, está combinado. O peixe cru e tem que ser o peixe pescado da hora para poder dar aquele gosto especial. Combinado. Tem o carpaccio de tucunaré, que é uma delícia. Olha, tem receitas de peixe feita na hora, lá na beira do barranco, que a gente chama. Tem os causos, tem dicas de pesca. Tem curiosidade local, isso aí é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente chega num local e tem uma caverna diferente, tem um animal diferente, tem alguma coisa que a gente vai mostrar isso também. Enfim, é um programa para toda a família, não é só para o pescador, não. Agora, me conta uma coisa curiosa que vai ter no teu programa. Me conta, conta para mim e conta agora. Tem como tu me falar alguma coisa curiosa? Alguma coisa curiosa? Não, curiosa tem os imprevistos, né? Os imprevistos que são interessantes. Acontece alguma coisa, assim, que não está dentro do script. Aí, isso aí vai ter, a gente coloca alguma coisa lá, isso aí não tem problema. Agora, a Zenizi me diz uma coisa, o pescador, que é o pescador esportivo, é aquele pescador que respeita o meio ambiente. Vai ter muito isso no teu programa. Eu acho importante a gente abordar esse assunto, porque em tempos que todo mundo joga lixo no igarapé, joga lixo na rua de qualquer jeito, eu penso que seja muito importante a gente dizer que o pescador esportivo é aquele pescador que pega o peixe e devolve depois para o rio. Não, sem dúvida, não só pescar e soltar, né? Podemos também consumir o peixe, tá? Mas também, não, não, eu acho que nada demais, não é uma pesca predatória você matar um peixe para você consumir ali na hora que você está pescando. Isso aí não tem problema nenhum. E fora isso, eu respeito com o meio ambiente, né? A questão de não jogar lixo no rio, levar tudo que você trouxe. E a gente fala sempre o seguinte, que na pescaria a gente só deve deixar a saudade, mais nada. Não tem que deixar nada, né? Tem que levar tudo de volta. Zênizinho, então é domingo agora, dia 5, às 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã. Convido o pessoal que está em casa, olha bem ali, ó. E convido o pessoal. Convido vocês a assistirem o programa Vem com a Peixe. O programa está muito bom, feito com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar. Jaime e o João Alfredo, olha aí, ó. Vocês não precisam não, porque vocês já são pescadores esportivos, já de longa data. Mas dá uma olhadinha, porque tem muita dica que a gente está aprendendo todo dia, né, Zênizinho? Isso mesmo. Então, todo dia vai ter dica, todo domingo vai ter dica, né? Todo vai ter dica, vai ter só. Obrigada, Zênizinho. Dada dica. Olha, você que vem do outro lado, a gente recebeu hoje aqui nos nossos estúdios o Zênizinho Rodrigues, que é engenheiro civil, mas também é pescador esportivo. E domingo tem programa e estreando aqui na nossa TV em Tempo, dia 5, às 8h30 da manhã. Então, fique esperto aí, porque a espécie esportiva vai ter dica aqui com o Zênizinho no domingo. Vem cá, Peixe. Obrigada, Zênizinho. Obrigado, que você agradeça. E eu vou ficar esperando o seu bicho. E o carpaccio de tucunaré. O carpaccio de tucunaré, também, porque eu só como peixe, eu só bico abaixo de peixe. Então, eu vou assistir o teu programa para poder pegar essas dicas. Obrigada, Zênizinho. De nada. A gente continua falando de esporte, mas dessa vez vai falar de jogo. Quem vai assistir o jogo entre amigos do José Aldo, que vai ser realizado na Arena da Amazônia, já pode trocar o quilo de alimento pelo ingresso. E isso pode ser feito na bilheteria da Vila Olímpica. Você que está aí do outro lado acompanhando, vamos assistir agora aqui na tela? Roda para mim. Toda hora tinha gente chegando, a maioria com muitos alimentos para garantir ingressos para toda a família. Vai todo mundo. E vai vir também minha irmã e meu cunhado de São Paulo. Deve aproveitar para conhecer também a Arena, né? E aproveitar para doar, né? No segundo dia de troca, já saíram mais de 5 mil ingressos para o jogo. A Vila Olímpica é um dos pontos de troca da Zona Centro-Oeste. Outros locais podem ser conferidos no site amazonas.am.gov.br. Existem 22 pontos de troca espalhados nas quatro zonas da cidade, né? Centros de convivência, APAC, Vila Olímpica. E a gente tem até um ponto em Manacapuru também que pode ser feito. Doador de sangue faz a troca, faz a doação de sangue no Emulã e faz a troca na Arena da Amazônia. A partida vai ser na Arena da Amazônia, que apesar de ter sediado grandes jogos estaduais, nacionais e internacionais, ainda é novidade para quem nunca assistiu um jogo no estádio. Eu, minha esposa e meus três filhos. Eles nunca foram na Arena, já foram na Arena, mas não para ver os jogos, né? Nós fomos em um evento religioso. E agora a expectativa de ver um jogo de futebol lá na Arena. O amistoso vai ser neste sábado entre os amigos de José Aldo contra os amigos de Rony Torres, grandes ídolos do mundo da luta que foram revelados aqui no estado. E nessa terceira edição da partida beneficente, são esperados 40 mil torcedores aqui na Arena da Amazônia. No primeiro jogo a gente teve uma faixa de 18 mil, no segundo jogo já foi uma 33 mil, e a tendência é a gente superar os 36 até os 40 mil, que é a carga máxima de ingresso para esse jogo. Os alimentos arrecadados vão ser doados para comunidades ribeirinhas afetadas pela Cheia dos Rios, motivo que fez a partida ser ainda mais especial para o seu Flávio. Eu estou ajudando nossos amigos, nossos colegas de Ribeirinho, que passaram por essa dificuldade esse ano, no ano passado, nas alagações. E eu estou fazendo a minha parte, que é contribuindo e participando desse jogo de solidariedade. O jogo é às seis da noite. Os portões da Arena da Amazônia vão ser abertos às três da tarde. Os assentos vão ser por ordem de chegada dos torcedores. E, gente, olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que todas as vezes que tem esses jogos, qualquer tipo de evento em que a entrada para o evento é o quilo de alimento não perecível, quanto mais se ajudar, melhor. Olha ali, tem que estar levando uma série de comida, está levando vários quilos de alimento, pega leite, pega tudo isso. Então a gente tem que ser solidário nessa hora, tem que colaborar com quem está precisando. São 11 horas e 48 minutos. Não é de hoje que a gente, o mundo inteiro, vem acompanhando, né, uma série de dificuldades aí na cidade toda, então é no mundo inteiro. Então é importante nessa hora a gente colaborar com o que a gente pode. E uma das formas que a gente tem que colaborar é aumentar um pouco mais esses quilos de alimento na hora que vai pegar o ingresso do jogo. E você pode ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952, o nosso telefone para contato, enquanto você liga eu vou dando dica. Você que está aí do outro lado, conectado conosco, vamos para a dica? Dica é aqui, boa notícia é aqui, tudo é aqui. E a gente também dá notícia de alerta, né, que são aquelas notícias que a gente, às vezes, é meio chato, mas a gente tem que dar. Vamos lá, você que está aí do outro lado, vem comigo. Gente, olha só, queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imecap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imecap Hair funciona de verdade. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra ali Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farma Bem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11h50, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, fica ligado nas dicas de saúde. A gente trouxe agora há pouco aqui a dica de Imecap Hair para ter o cabelo mais cheio, mais volumoso, mais bonito. E agora a gente vai trazer o nosso quadro. Quadro que você já sabe, o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, quais são os cuidados que você tem que ter quando vai usar um remédio, quando vai fazer uso, vai se medicar com esse remédio. Tem muito medicamento que está vencido ou que vence e você às vezes não percebe. E tem que ter esses cuidados. E principalmente a automedicação. Às vezes você está com um problema de saúde, não sabe qual é o problema, você toma um remédio, um analgésico, mascara o sintoma, vai para o médico, o médico não descobre o que tem, ou seja, é um problema. E mais, o uso de remédios vencidos podem causar intoxicação, risco que muita gente desconhece e o perigo está justamente naquela farmacinha de casa com várias sobras de remédios que você não está atento à data de validade. 11h51. Vamos lá acompanhar a reportagem com a Priscila Gama, na tela. Na farmacia emergencial da casa de Edivânia tem de tudo. E a Alice até sabe de cor qual usa mais. O motivo de ter essa opção emergencial em casa, a dona Edivânia explica. Me preocupa em ter em casa um remédio para uma febre, porque às vezes a gente, e até o pronto-socorro, fica mais difícil. Então a gente já tendo algo que já foi passado anteriormente pelo médico, resolve a situação de uma maneira mais rápida. E a necessidade de ter os remédios guardados obriga a professora a sempre olhar a validade. É uma das principais preocupações nossas, né, de olhar sempre a validade. Mas a família Noronha não é a única a guardar remédios em casa. Nas ruas encontramos muita gente que faz isso. Eu sempre ando com medicação na bolsa. Sim, eu ando sempre guardada. Tem que ter, senão, na hora da dor, às vezes só estar sozinho, aí vai ter que ir para o remédio. O perigo é que muitas vezes o medicamento pode vencer o período de validade e ninguém se dá conta disso. Para os especialistas na área da saúde, consumir o medicamento com prazo de validade vencido pode oferecer riscos à saúde. De acordo com o sistema de informação toxicológica, 28% das intoxicações ocorrem em casa. A maioria por uso de remédios indiscriminados. A sobra desse medicamento pode levar a vários problemas. Um deles é a exposição desse medicamento a crianças, né, e também a guarda desse medicamento, ela pode ser mal condicionada e vir a... depois não tem efeito nenhum e acaba ficando um acúmulo de produtos que podem gerar um risco. Esses riscos a gente tem que trabalhar melhor ele. No caso, seria o ideal você não ter esses medicamentos em casa. O Conselho de Farmácia também orienta os profissionais no atendimento ao consumidor, principalmente na hora de consumir o medicamento. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas tem por objetivo fiscalizar o exercício profissional. Enquanto profissional, o que o Conselho faz? Ele atualiza com palestras, com pós-graduações, com parcerias de outras instituições para que o farmacêutico sempre tenha a informação precisa para levar ao paciente. Dona Ruth sabe dos riscos, por isso olha tudo antes de comprar. Aí eu olho logo a data de fabricação e a data de vencimento, que é o mais importante. Não pode fazer mal para o meu filho, né, que ele ainda tem três anos. Para minhas filhas também. Para nós também, né. Então ela tem esse cuidado? Tem. Mas cuidado, como falamos anteriormente, a atenção não precisa ser direcionada só para o prazo de validade, mas também na forma de guardar, principalmente em casa. Depois de abrir a embalagem, guardar por no máximo a metade do período de validade exposto pelo fabricante. Em locais secos e arejados, há o abrigo de luz, que não seja do sol. Evitar deixar na cozinha ou banheiro por causa da variação de temperatura. Tarefa difícil, mas que conta muito na hora de reutilizar os remédios. Pessoal, gente, é complicado, né, a gente não ter um remédio para dor de cabeça. Eu tenho muita enxaqueca, então é muito comum eu tomar remédio para dor de cabeça, apesar do meu marido dizer que não é para eu tomar. O próprio Ivan já disse que não toma tanto remédio. Mas é difícil a gente... O Ivan nem toma, ele acabou de dizer que ele nem toma remédio, ele fica lá com a dor de cabeça. E eu disse uma vez que eu tinha até inveja da Marquilze Pereira, que a Marquilze tem dor de cabeça, ela dizia que a dor de cabeça dura meia hora e passa por si só, então não precisa tomar remédio. Mas é por isso que a ciprofoxacina, por exemplo, que é um antibiótico, e é indicado para a infecção urinária, deixou de ser vendido indiscriminadamente. Porque antigamente a gente chegava na farmácia e comprava ciprofoxacina. O antibiótico tomado, sem o prazo prescrito pelo médico, sem a quantidade prescrita pelo médico, a posologia prescrita pelo médico, cria superbactérias. O que significa isso? As bactérias vão criando uma resistência, e aí para curar uma infecção por bactéria é muito pior, é muito mais demorado. E às vezes pode dar, inclusive, infecção generalizada. Então é muito importante que a gente tenha esse critério ao usar o medicamento. essencialmente, principalmente quando a gente fala, quando a gente está lidando com crianças. A Edivânia disse, eu tenho remédio para febre em casa, porque às vezes fica mais complicado levar a criança para o pronto-socorro. E realmente, os pediatras dizem, não leve o filho para o pronto-socorro, só em último caso. Porque lá é um reduto de infecção, e a criança já está formando o sistema imunológico dela, e ela não pode ficar à mercê de uma série de infecções que ela ainda não está preparada para receber. Então é importante ter esse cuidado todo. 11 horas e 57 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade, trabalho conjunto com a Secretaria Executiva de Inteligência e a Secretaria de Segurança Pública. apreenderam 60 quilos de drogas. Mais 60 quilos. Porque ontem nós trouxemos 50 quilos lá no porto da Manaus, Moderna. E aí é um trabalho conjunto da Secretaria de Inteligência com a Secretaria de Segurança Pública. Dois homens foram presos. Vamos trazer também ainda nessa edição do programa da comunidade, fatalidade. Uma criança de 5 anos morre afogada no Curaquecuara. A madrasta estava em casa, mas não percebeu a hora que a criança pulou na piscina da família e acabou morrendo afogada. E ainda, e ainda, um homem ata uma rede dentro do ônibus. Dá pra ti? Tudo acontece no transporte público, né? O motorista pagou, parou o ônibus e disse tem que desatar, meu filho. Aqui não é lugar pra dormir, não. Aqui não é lugar pra dormir, não. A gente vai pro intervalo. Volta já, já. O motorista pagou, parou o ônibus e dizem que desataram 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 o ônibus e dizem que